Como encontrar motivação para aprender inglês? Se lhe falta motivação, chances são de que você vem fazendo uma ou mais das 5 ações antimotivacionais fatais. São elas... Número 1, comparar os seus bastidores com o palco de quem já está no jogo há mais tempo que você. Número 2, dar ouvidos às opiniões de pessoas que não têm nada a ganhar com o seu avanço. Número 3, fixar a atenção nas coisas que estão erradas ou faltando na sua vida. Número 4, lembrar-se o tempo todo das razões pelas quais acredita não estar à altura do que se propôs a fazer. Número 4, esquecer-se do porquê você se enveredou na direção em que está. Para reverter esse quadro, pense o seguinte. Se a solução sempre fica a 180 graus do problema, por que olhar para o sul se o que eu quero está ao norte? Nossa mente magnifica o que quer que esteja no foco da consciência. Portanto, escolha o olhar para a solução e ocupe-se em agir. Assim não terá tempo para pensar bobagem. Se foi útil para você... Siga o arroba inglês na cabeça para mais respostas a perguntas assim. Siga o arroba inglês na cabeça para a solução e ocupe-se em agir. Siga o arroba inglês na cabeça para a solução e ocupe-se em agir.